A casa conta grande parte da história daqui de Paraty. Conte um pouquinho pra gente como ela está inserida e um pouco da história desse lado. Olha, o papai dizia que o Paraty foi preservado por um barco-alhão, uma delas distâncias entre São Paulo, essa cadeira de montanha da Serra do Mar, em Mata Atlântica, que não deixou que as pessoas chegavam aqui facilmente. Essas características de Paraty, essa cidade, como eu estava aqui, eu estava com uma analidade da Nege, agora. Um, 50,00, da Nege, um, catedral.